Todos combateram o bom combate e estão combatendo o bom combate e todos têm o mesmo discurso, né? De que dá insatisfação com a atual administração municipal. Então, se todos têm o mesmo discurso, ninguém pode partir para uma campanha do Eu Sozinho, uma campanha que você, todos têm dados, todos têm pesquisa e sabe da viabilidade de sucesso de uma candidatura ou de outra. Então, quem é o candidato, nós vamos saber, dia 10 de julho. Mas, de uma coisa, todos tinham certeza. Se partisse desmantelado, cada um com seu projeto pessoal, favorecia ao infratur, no caso. No caso, a administração pública que está caótica na cidade de Sousa, pedindo socorro. Então, se todos tinham um discurso comum, que era trazer para Sousa, a partir de janeiro, uma nova administração, uma nova esperança dessa cidade, não era lógico que alguém colocasse o projeto pessoal acima do interesse popular. Então, foram coerentes com o discurso, estão sendo coerentes com o discurso e, no dia 10, nós vamos saber quem vai ser o melhor, quem vai ser o melhor candidato das oposições e que possa vencê-las. Claudião Nabrantes, qual o principal nome, o melhor nome para a posição? Não, hoje, sem sombra de dúvida, pesquisa que eu mesmo afili, é o nome de Fabio Taironi desponta como primeiro lugar, mas são muitas coisas que vão ser analisadas, não cabe a mim antecipar. Eu sou uma das pessoas que sou a cabeça pensando dentro do grupo, sou presidente da Câmara, eu não posso aqui estar falando o que vai ser A ou B. O meu candidato é Fabio Taironi, mas tem Zé Célio e Zé Nilton que estão lá na opulsão, se sair um deles, nós estamos juntos. Então, eu acredito que o melhor vai saber 10 de julho. O governador tem a sua pesquisa, eu tenho a minha pesquisa, mandei fazer. Zé Nilton tem, Zé Célio tem, todos têm, todo mundo sabe como se ponderar, como é o caminho da vitória. Tem outros colaboradores, o deputado Lindolfo é o grande engenheiro de toda essa formação, dessa união. Lindolfo foi quem intermediou todas as conversas com o Zé Célio, com o Zé Nilton, com o governador. Então, são pessoas, seja uma estrela que é uma figura, doutor Gilberto Gomes Sarmento, Gilberto Gomes, que é uma figura importante nessa discussão. Então, todos vão saber o melhor caminho, qual é o melhor caminho para se vencer as eleições, qual é a melhor chapa, é essa aqui. E temos que marchar juntos, né? O projeto é amplo, tem um projeto não só de sucessão de prefeitura, que não tem mais reeleição, como tem deputado estadual na frente, deputado federal, o Sousa sempre teve espaço na Secretaria do Estado. Tem um leque amplo de se conversar. Então, eu acredito que, a partir da gente reconhecidamente ser homens inteligentes, de ter tomado essa posição, homens com espírito público, que é muito importante, que muitas vezes você tem um projeto pessoal. Então, eu vou de todo jeito prejudicando, que é um projeto maior, que é os interesses da população. Então, eu acredito que, partindo desse pressuposto, e que todos são inteligentes, todos são equilibrados, nós já veremos de achar, como já achamos, o caminho certo de vencer as eleições em 2016. Acho que a situação está fazendo uma estratégia muito errada, né? Porque já, para escolher o candidato, é que a gente sabe quem está por trás dessas denúncias, e há muito tempo. É a mesma pessoa, é o mesmo segmento, e já estão promovendo o Tayron como um candidato. Esse é um respeito que eles estão tendo para o Tayron, de mexer na vida pessoal do Tayron. Sempre mexeram, e o Tayron só cresce nas pesquisas. Eu acho que a última eleição de governador provou que você mexer com família, com problema pessoal de família, é um tiro no pé. Ricardo Coutinho estava perdendo para a Casa Cunha Lima nas pesquisas, pela margem considerável. A partir do momento que começaram a mexer na família de Ricardo, fazer áudio interno dentro de casa, da família, do que teria ocorrido, do que teria ocorrido, Ricardo cresceu e virou o jogo. Porque ninguém, a família é sagrada, você não pode colocar, a política hoje, ela está apodrecida. A política hoje é nacional, mundial, está apodrecida. Então, a única coisa que você tem a se preservar hoje é a família. Então, se você parte para uma agressão familiar, um vai agrindo o outro também, mexendo com mais esse rumo aí, primeiro que perde o discurso das propostas, e depois a população não aceita. Uma discussão de família, por telefone, ela vai, de repente você faz uma fantasia, já distorce, já disse que houve agressão física, uma coisa, tem vários processos aí correndo na justiça. Só que eu acho que do ponto de vista da política, que já provou, a campanha de Ricardo provou, qual era a grande proposta do candidato de casa. Era falar de problema pessoal que o governador estava tendo com a ex-posta. A população não absorveu esse discurso. A mesma coisa está valendo para a Sousa. A última entrevista que o candidato Fábio deu depois dessa ideia não ser toda, estava uma multidão na emissora de rádio. Quase que não saia. Então, eu acho que eu deveria mudar o discurso, partir para propostas, outra coisa. Se for mexer com a família, é um tiro no pé.